Bolsonaro reduz o salário mínimo de 2020 e valor a bava a todos. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. Realmente o país está com uma grande desigualdade, poucos conseguem ficar ricos, enquanto milhões de brasileiros se encontram desempregados. E parece que tudo está aumentando, gás, gasolina, carnes, ovos, feijão, arroz. E muitas pessoas têm vontade de deixar o país. Ao ver a notícia que a profissão de caminhoneiros nos Estados Unidos ganha cerca de 365 mil reais por ano, cerca de mil reais por dia e 30 mil reais por mês. Eu particularmente estou pensando em deixar o país, mas no momento ainda não. Voltamos para a realidade brasileira. O governo Bolsonaro reduziu o valor do salário mínimo em 3%. Em agosto desse ano, a previsão do aumento do salário mínimo era para 1.039. Já nesta terça-feira 17, o Congresso Nacional aprovou a nova proposta de orçamento que reduz o salário mínimo para 1.031. A redução é de 3%. E a redução ainda é por conta da inflação. Quer dizer que o salário mínimo era para ser 1.039 e teve uma redução para 1.031. O Ministério da Economia apontou que o valor do salário mínimo de 2020 será de 1.031 reais. E essa notícia acabou abalando a todos, pois quem esperava um aumento significativo acabou se decepcionando. E essa notícia acabou abalando a todos, pois quem esperava um aumento do salário mínimo de 2020 será de 1.031.